Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês meus produtos favoritos de maquiagem profissional, alguns que eu não abro mão de ter na minha rotina também de maquiagem do dia a dia. Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa Costa, sou esteta cosmetóloga, sou maquiadora profissional há 7 anos, então eu tenho muita experiência nesse assunto. Claro que nunca é demais, né? Eu tô sempre em busca de aprender. Meus produtos favoritos estão sempre renovando, porque eu amo testar coisas novas. Inclusive, lá no meu Instagram eu sempre mostro, se você não me acompanha por lá, é arroba larissacosta.bs. Dou várias dicas de maquiagem, cabelo, pele. Então, vamos lá! Eu também vou falar aqui, gente, produtos baratinhos, porque eu não uso só coisa cara pra maquiar, não. Até porque o preço da minha maquiagem é bem ok, assim, é R$80,00 em cílios e R$100,00 com cílios. Aqui pra Goiânia é um preço muito ok. Vamos começar com iluminador. Eu estou amando essa paletinha aqui da Luiz Ance de iluminador Glow Kit. Eu comprei na Black Friday do ano passado. Eu gosto dela porque ela é muito versátil. Tem desde o tom mais clarinho até o tom mais escuro. Eu só acho que esse tom aqui não fica bom em pele negra, negra, negra mesmo, sabe? Ele não fica tão bom, fica muito claro. Tanto dá pra deixar ele um iluminador bem pá, se você usar depois da bruma, né, com a pele mais molhadinha, quanto um iluminador mais sutil. Vai depender da mão que você coloca. Então, pra pele negra, eu gosto desse iluminador aqui da Elf. Cor Warm Thumb. Ele fica bem bonito em pele negra, ele não fica claro. Ele é um bronze meio dourado, assim, meio cobre. Então, funciona bem. Já que estamos falando aqui de paleta, vamos falar da minha paleta de sombra favorita. É a Borgonha da MAC. São nove cores. Eu tenho essa paleta já há um tempinho. Nenhuma delas tá mostrando o fundo. Então, você olha, ah, esse tamanzinho de sombra vai acabar rapidão, né? Ela rende demais. Eu gosto dessas cores mais quentes aqui, né? Então, essa aqui viaja comigo pra onde eu vou. Porém, profissionalmente, é a famosa paleta da Catherine Hill. Ela tem muito mais opção, variedade. Tem desde o clarinho, marromzinho, preto, colorido. Então, profissionalmente, é a da Catherine Hill. Porém, esse aqui é o meu xodózinho. De delineador, não é só o meu queridinho, o queridinho da maioria das maquiadoras. É o delineador em gel da Inglot, a cor 77, que é o preto, né? Gente, esse delineador, ele rende horrores. Olha o tanto de produto que ainda tem. E vai fazer um ano já que eu tenho ele. Então, ele é maravilhoso. Porém, ele resseca e tem que diluir. Pra diluir ele, eu gosto do diluidor da Ana Paula Marçal, que é muito bom. Eu amo ele também. Uso ele pra diluir base, pra tornar a prova d'água também. Ele é bem legal, fica bem sequinho, não demora a secar. Blush! O meu primeiro blush, que é assim, a minha paixão. Já o segundo que eu tenho, é o blush da NYX. O meu primeiro era na cor Malva, esse aqui é na cor Pincei. Acho que é assim que fala. Ele tem um brilhinho bem sutil, tá vendo? Eu deixei até aqui na minha penteadeira, porque eu gosto tanto dele que eu tenho dó de usar. Em mim também, eu amo esse aqui da Too Faced. Ele é um blush cremoso. Qual que é a minha make do dia a dia? Corretivo, rímel e um pouquinho de blush. Tem um cheirinho de pêssego maravilhoso. É rosadinho, não fica aquele efeito seco, sabe? Adoro. O que eu gosto de favorito pra usar em mim, pela praticidade de só abrir e pegar aqui, é o da Tracta. Ele cobre bastante, ele é sequinho, não tem necessidade de usar pó pra selar. E o preço dele também é muito legal. Ele é uns R$25,00 em média. Acho que é, tem um tempinho já que eu comprei o último. Porém, profissionalmente, pra quem tem aquelas olheiras enormes e tudo mais, eu gosto dos corretivos da Maquie, tá? Eles também rendem bastante. E eu também gosto de diluir ele. Eu prefiro diluir ele com o diluidor da Louis Ansi, porque ele é mais oleosinho. Eu acho que fica melhor, tá bom? Porque ele é um corretivo um pouco seco demais, então eu risco de craquelar. Meu rímel favorito, eu inclusive postei no Instagram esses dias pra vocês, É o The Colossal da Maybelline. Eu acho que também é o rímel favorito de muita gente por aí. Eu sou apaixonada. Nas máscaras de cílio da Maybelline em geral, só que The Colossal é o meu queridinho. Vamos falar de primer. O meu primer favorito pra usar profissionalmente é esse aqui da Ruby Rose, porque ele parece muito aquele da Smashbox, que é caríssimo, é uns R$200,00. Esse aqui você encontra de 10, 20, e ele é muito bom. Ele tem esse efeito siliconado, que dá aquele blur, deixa a pele sequinha. Adoro. Em mim, eu gosto de usar o Baby Skin da Maybelline. Ele é muito bom, também dá o mesmo efeito que ele. Porém, tem algumas peles... Eu nunca parei pra analisar certinho, mas tem algumas peles que eu passo ele, e depois que quando eu venho com a base, a base tipo tira ele e vira um... Sabe quando você lixa o pé, que sai aquele... Pó compacto. Eu amo o pó da Tracta. E pras clientes que vão usar make de dia, né? Eu passo protetor solar antes e finalizo com esse pó aqui da Epsol. Esse aqui fica maravilhoso. Ele é pra pele morena. Ele fica lindo em pele negra também. Não deixa acinzentado, nem nada disso. Adoro. E pó solto. Eu estou apaixonada nesse aqui da Playboy, que eu descobri esse ano. Foi uma maquiadora que me indicou. Ele é muito bom, muito fininho. E baratinho também. Ele é R$10,00. Batom. Meus batons favoritos são os da Bruna Tavares. Eles fixam demais. Tem um acabamento bonito. As cores são bonitas. Eu estou sem uns aqui pra mostrar, mas o meu batom favorito, que é o mais... Eu estou sem ele aqui pra mostrar, mas o batom que eu mais uso nas minhas clientes é o Flávia. Eu gosto dos batons da Latica. Eu sempre gosto de fazer misturinhas. Por exemplo, eu tenho um batom mais escuro, um mais laranja, um rosinha, um mais marrom. E aí eu vou fazendo misturinhas e criando cores. Por exemplo, esses dois aqui dá um nude rosado bonito. Esses dois aqui dá um cor terracota maravilhoso. O roxo com o rosa também. Então, as cores da Latica, elas são cores puras. Elas não são cores que estão elaboradas como as da Bruna Tavares. Então, pra misturinha é bem legal. Cola de cílios. Minha cola favorita da vida é a da Atelier Paris. Ela fixa demais, tá? Depois que ela seca, acabou, tá? Quando você tá usando qualquer cola de cílios, tá? Se a cliente lacrimejar, solta. Porém, depois que ela seca, ela vira um adesivinho e não sai por nada. É muito boa mesmo. Vale demais o custo-benefício. Eu acho que é 50, 60 reais. Olha, tem um ano que eu tenho ela. Eu só uso ela nas minhas clientes. E ela agora que chegou aqui, ó, pra baixo da metade. Pincéis. Os pincéis que eu mais uso são esses daqui. Esse aqui mais fofão, que eu uso pra fazer a primeira base do esfumado. Esse aqui, que é bem parecido com esse primeiro. Mas eu uso ele mais pra detalhes aqui. Pra esfumar a cor intermediária com a mais clara. A escura com a intermediária. Amo. E esse aqui, que ele é bem pequenininho. Que eu uso pra dar acabamento no preto. Adoro. Meus pincéis favoritos, em geral, assim, são os da Ruby Rose, tá? Eles são muito bons. Com exceção, gente, do pincel de delineador. Eu sou apaixonada naquele da Ico. O 80 mil, ele é perfeito. Ele é muito fininho. E eu perdi. Não sei como eu fui perder esse pincel. Agora eu tô usando esse aqui da Macrylan. Só que tá vendo? Ele é grosso. Parece que não. Parece que ele é fininho. Mas ele é muito grosso. Porque o meu delineado é muito preciso, sabe? Minha mão é muito precisa pra fazer delineado. Porque eu fiz aula de pintura por muitos anos, quando eu era mais jovem. Então, esse grosso aqui, eu sinto que eu não tenho tanta liberdade assim. E eu vou comprar ele de novo. Gosto tanto do pincel 80 mil da Ico, de delineado, que vou comprar de novo. Agora a base. Minhas bases preferidas para maquiar profissionalmente são as da Bruna Tavares. Peguei a mais clara e a mais escura. Eu tenho a mais clara, duas médias e a mais escura. Essas cores, gente, eu consigo fazer tudo. Os subtons dela são neutros. Então, eles se adaptam a todos os tipos de pele. Tem algumas peles negras que elas são muito quentes. Então, o que a gente faz nesse caso é misturar essa daqui com uma mais amarelada. Por exemplo, da Milani. Inclusive, essa é a misturinha show, que eu adoro. A da Milani, ela é muito boa. Ela cobre bem. Porém, ela tende a abrir aqui, sabe? Quando a base abre aqui no nariz. Então, você misturando ela com uma mais sequinha. Pode ser com a da Bruna Tavares. Ou até da Ruby Rose mesmo, se for para você usar em casa. Eu amo essa duplinha aqui. Meu hidratante favorito também não está aqui. Está lá no salão. Mas é o da Nivea de potinho, tá bom? Não o de latinha. O de potinho, inclusive. A nova versão dele vem escrita no rótulo, que é pré-maquiagem. É muito bom e é muito importante você hidratar a pele das suas clientes antes também. Quando a pele da cliente é muito seca. E eu gosto de usar esse aqui da Avene. Ele é um balme relipidante. O que é isso? Ele repõe os lipídios. Então, ele é para a pele muito seca mesmo. Ele pode ser usado tanto no corpo. Nas olhos mais ressecadas. Cotovelo e tal. Quanto no rosto. Então, adoro. Dá super certo. Evita que o corretivo craquele aqui embaixo e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Esses foram os meus produtos favoritos de maquiagem. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se vocês quiserem mais um vídeo estilo esses produtos que eu mais gostei, produtos que eu mais odiei, produtos que eu não gostei, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.